gente, voltei e trouxe mais um vídeo, esse vídeo é de comprinha do bronze, então vamos lá então gente, eu comprei o Mercado Livre, chega as coisas tudo certinho aqui na caixa e vamos lá ver o que tem aqui dentro, meninas, olha aqui, comprei a reposição do meu lindo pó descolorante, ele é muito bom, deixa 5 minutos e a cliente já tá toda loirinha, eu comprei 3 potes 3 potes, comprei também, meninas, fita que é essencial, que as meninas adoram, é a fita pink, então vamos ver o que chegou aqui comprei fita inteira, que eu mais uso comprei a fita 99, muito boa a fita, essa fita aqui é muito bom fazer alcinha e pink, as meninas adoram, meninas, ó, 66 e a 12,6 olha quanta coisa legal, comprei também, meninas, o hipersônico e o meu fixador de marquinha, vamos lá ver, olha aqui, meninas ó, esse aqui não pode faltar, esse dura pra caramba e é muito bom e vou provar esse e depois eu vou dar o feedback pra vocês, tá, me disseram que é muito bom então eu vou ver e te falo, falo pra vocês depois, tá bom, meninas? Então eu comprei esses dois meninas, essa daqui é outra caixa, vou abrir junto com vocês de fita também, vamos ver como que vem lacradinho aqui ador é 2M, eu compro tudo pelo Mercado Livre, se for comprar tudo pela loja, isso cobra muito frete no Mercado Livre, geralmente eu ganho frete graça meninas, olha isso tudo embaladinho, bonitinho comprei fita inteira verde e azul comprei a 12, não, essa aqui é a 9,9 e comprei a 12,6 olha aqui, quanta fita maravilhosa meninas, vou abrir junto com vocês essa daqui não sei o que, deve ser mais fita bastante fita dessa vez, eu tava sem nada essa aqui é a fita que eu falei pra vocês eu acho muito legal, olha isso aqui gente, que organização olha como que vem as fitas monstro sol e aquela fita que eu falei pra vocês que eu amo veio também dentro da caixa adesivos solares e um adesivo de biquinho as cores disponíveis, olha que legal, que eles mandaram muito bem bonitinho e um cartão vamos ver aqui uma coisa meninas, eu vou abrir junto com vocês aqui o caixinho vou pegar aqui, peraí rapidinho aí meninas, vocês não tem noção dessa fita que maravilhosa que ela é ela é tipo um vinho olha como vem tudo bem arrumadinho eu amei, olha quanto então é isso meninas espero que tenham gostado do vídeo essa foi minha comprinha mesmo que eu decorrer com o material vou fazer uma comprinha pra vocês e vou mostrando aqui meninas, acabou a minha bateria bateria da câmera mas o vídeo tá aí espero que tenham gostado essa aqui foi a comprinha que eu fiz deixa eu mostrar pra vocês pote descolorante as fitas o hipersônico que eu vou testar pra vocês o ativador amamentista mais fita e essa fita aqui eu amo tá bom meninas? então é isso obrigada e até mais tchau, tchau